E aí, Natan? 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 E aí, pegar! Jara, pegar! Jara! E aí, Natan? Vai recisir, pai? Bota o quê pra você sair fora? Bota o quê pra você sair fora? Não, tô te perguntando. Cara, bota o quê? Não sou eu, pai. Pega a remissão. Você tá contindo um barulho, truta. Resista o barulho, não tá, não. A que hora você chegou? Pai, o que é que eu treino mal? Você tem um bichão? O que é que eu treino mal? O que é que eu treino mal? Tira a bola do Davi ou a casa do Cezé, rapaz? Eu vou bolsar a remissão, só o barulho. Fala pro Ruedo, pai. Você é parceiro dele, pai? Você é parceiro dele, se misture ele aqui, pai. Se misture ele, pai. Dez jogos sem ganhar. Jogador de futebol, pai. Tá ligado, mas ele é jogador. Mas é dele só, de quê? Mas é dele só, de quê? Passa a visão, pai. Você é parceiro dele, passa a visão dele. Passa a visão dele. Você é cientista, faz a visão dele? Passa a visão pra ele, pai. É também. É também? Posso que é, pai. O segundo jogador? Não, ele é. Opa, demorou, mano. É isso. A propensão dele? Fechou lá, não. É mesmo que eu fosse o dedo. Vamos, se mexer no banco, mano. Aí, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. E aí, vai, calma. Acabou. 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 Fala pro Natan, ela falou pro Natan sair. Fala pro Natan sair. Fala pro Natan sair. Ele tá no Juvenil ainda? Você acha que tá no Juvenil? Recinde o contrato com o Santos. Recinde o contrato com o Santos. Tá tirando a nossa. Não, já era. Vai pra nós. É de brincadeira. É de brincadeira. É de brincadeira. Não, já era. Vamos lá, calma. Vamos lá, calma. Vamos lá, calma. Aí, vá. Vamos lá, calma. E aí, vai. E aí, vai. E aí, pai? E aí, pai? E aí, pai? Que horas que eu treino amanhã, mano? Que horas que eu treino amanhã? Que horas que eu treino amanhã? Que horas que eu treino amanhã? Segunda-feira, 5 horas da manhã, xará? Desde 9h30 da manhã no rolê? Vocês chegam com 9h30 da manhã no rolê? Não, não, não. Tá tirando o nós, parceiro? Tá ganhando nenhuma? nenhuma. Nem jogo sem ganhar, parceiro, você tá no rolê? Nem jogo sem ganhar, você tá na balada. Se tivesse ganhando o título, se tivesse ganhando o clássico, você tá devendo junto, será? Certo? Até cinco horas te esperando aqui. Até cinco horas te esperando aqui. E o anjo não tá aí ainda, anjo? O anjo não tá aí ainda? Cadê o anjo? O anjo não tá aí, anjo não tá aí. Tem jogo sem ganhar, tem jogo sem ganhar. O anjo lá, o anjo não tá aí. Chama o anjo lá, parceiro. Você já recidiu? Você já recidiu? Você já recidiu? Já é? Vai embora, moleque. Pai, o anjo não tá aí, o anjo não tá aí. Ó, vai embora, moleque. Não, vai embora. Não, vai embora, moleque. Não, vai embora. Certo, pai. Pai, você tá tirando o nome? Demorou, pai, eu tô ligado que você é presidente da gente, né? Ó, pai, até em jogo sem ganhar, ó, pai. Ô, você tem problema nessa situação aqui, irmão? Deixa eu falar com você, irmão. Irmão, deixa eu falar com você, irmão. Posso falar? Posso falar, pai. Ô, eu tô ligado a... a... as ideias que você quer mandar pra nós. Irmão. Não, não, de fato. O cara é suave, ele é suave. Ele é suave, ele é suave. Você é que tiver as coisas por você, tá ligado? Não, 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 não. É sua pessoa, mas você já está em conversa. Fala aí, vai. Não é herói, não é herói, não é herói. Tirar a câmera do meu cara e falar... Por quê? Por quê? Nem sei o que vai ganhar, porra! Eu tô tomando no céu! Tira a hora! Por que vai ganhar? Não é do céu! Que vai ganhar! Não é do céu! Não vai ter posto pra vocês. É o tema do mano da balada. Entra aí, né? Não vai ter que essa pessoa nenhuma! Vai ter que fazer isso! Ele não quer ter filmado, vai ter que filmado! Vai ter que filmado, vai ter que filmado! Vai ter que ir fazendo! Vai ter que ir fazendo! Vai ter que fazer! Mas avisou quem achou na balada! Tchau, tchau.